De volta, a Prefeitura de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, investiga o primeiro caso suspeito de monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos. Trata-se de uma mulher que esteve em São Paulo. O Miguel Bras está de volta para falar desse assunto. Miguel. Exatamente, Saulo. A informação foi divulgada pela Prefeitura nesta quarta-feira. E de acordo com a nota, a mulher está sendo atendida em um hospital na cidade de Ipatinga desde o início do mês. Ela apresentava algumas lesões pelo corpo. Lá na unidade hospitalar foi realizada a coleta para exame. Esta coleta foi encaminhada para a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Agora, o município aguarda o resultado do exame e, assim que receber, vai divulgar se apontou positivo ou não para a doença. Ainda de acordo com a nota, a mulher esteve em São Paulo, onde teria surgido as lesões. A mulher ainda permanece internada sob os protocolos dos órgãos públicos de saúde. E essas são as informações da Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Até amanhã.